Amigos, se a gente considerar que é muito difícil jogar no interior do estado, em qualquer circunstância, com titulares, com reservas, a gente vai chegar logo à conclusão que o campeonato tem valor, sim senhor, tem muito valor. Dificultar o drible, marcação acirrada, espaço reduzido, tudo isso tem em jogo do interior do estado. Onde é que eu quero chegar, o Inter terá dificuldades contra o Guarani de Bagé. O Grêmio contra o Juventude é clássico ou não é clássico? Não sei se é clássico ou não é clássico. Eu sei que o Grêmio é melhor que o Juventude, mas o Juventude é time de primeira divisão, então é jogo dificílimo na arena. E o Caxias joga contra o Brasil de Pelotas no mesmo horário do jogo do Grêmio, 9 e meia. Aliás, o horário horroroso do Internacional, 18 e 30. Então, o Caxias pode ser líder, o Inter pode ser líder e o Grêmio pode ser líder. O Grêmio ganhando do Juventude, é uma grande possibilidade de que isso ocorra, o Grêmio vai a 9 pontos. O Inter empatando com o Guarani, o Inter vai a 8. Se o Inter ganhar, vai a 10. O Inter é líder em qualquer circunstância. Mas digamos que o Inter empate e que o Grêmio empate. O Caxias ganhando vai a 8 e o Caxias vira líder do campeonato. Esses quatro devem fazer a fase próxima com vantagem, jogando nos seus redutos. Os outros quatro, em Piranga e mais três, vão classificar do quinto ao oitavo. A vantagem é grande. A partir da próxima etapa, decidindo em casa e com o direito de empatar. Só sobra se for derrotado. Então, claro que tem que ver quem é que vai cruzar com quem. Daqui a pouco pega um Ipiranga. Então, por isso que é bom ser primeiro ou segundo. Para pegar aqueles que vão disputar apenas para não cair. Vão chegar a reboque na sétima e na oitava colocações. Grêmio e Internacional são muito melhores. Um jogador do Inter paga a folha do Caxias. Um jogador do Grêmio mais um do Inter, somados, pagam a folha do Juventude. Então, vejam que até mesmo nos que pagam mais, que são Caxias e Juventude, há uma diferença exorbitante para com a dupla Grenal. Há mais compromisso da dupla Grenal? Óbvio que há. Do Renner para cá, três times foram campeões gaúchos. A exceção de Grêmio Internacional. O Caxias, o Juventude e o Novo Hamburgo. E ainda uma vez só cada um. Para ver o quanto é campeão, é difícil ser campeão gaúcho. O Quinze bateu na trave, a Ubra bateu na trave e outros times, Brasil de Pelotas bateu na trave, Piranga direitinho bateu na trave, mas ninguém levantou o caneco. Na hora já, vale quem tem mais peso. Vale Grêmio e Internacional. Portanto, meus amigos, o Inter mesclado, o Grêmio mesclado, ambos terão dificuldades nos jogos de hoje. O Internacional daqui a pouquinho, o Grêmio um pouco mais tarde. O Caxias, em princípio, deve ganhar do Brasil de Pelotas, mas o Brasil de Pelotas tem um grande técnico, que é o Fabiano Dait, e de uma hora para outra pode fazer um crime. Tudo isso você vai acompanhar com riqueza de detalhes nos nossos canais. E olha, está todo mundo se inscrevendo no canal do Rec. Vai lá, inscreva-se, deixa um like e ativa as notificações. YouTube, do meio-dia e meia a uma e meia, todos os dias, ao vivo, tem preliminar, o som e a imagem do futebol. Aquele abraço. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Ligue 0800-003-1500. Ativo. Maxi Econômica, terça máxima. E na sexta e no sábado tem o feirão de fraldas na Maxi Econômica. Desco, vem comprar barato, vem comprar no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. KTO.com, KTO Underline Brasil, se você tiver alguma dúvida. E com o código HASH, você ganha 20% de replicação na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor Godia, agora em frente ao gigantinho, a baita loja. New York Móveis, móveis sob medida, residencial e empresarial. Presta atenção no telefone 9919-46-280. Renus Metalúrgica, a maior na produção de enfeites para calçados. No Feis e no Insta, renus metais e plásticos. Tedox, 35 anos, impermeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada, hidrorepelente. Com tinta emborrachada, hidrorepelente. Lagoas, ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priori, cada vez melhor, cada vez maior. Sua referência em máquinas pesadas. O telefone 30-61-22-21. Arroba Grupo Priori no Insta.